Por favor não venha com mentiras Pelo amor de Deus As mentiras e falsas promessas nos fazem chorar Se você não me quer eu aceito a realidade Prefiro ouvir uma triste verdade Do que mil mentiras para me agradar Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo mas me deixa triste seu modo de agir Só espero que os seus carinhos não sejam forçados Se for necessário eu morro apaixonado Mas o nosso caso para por aqui Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não repare o meu jeito Desculpe querida Mas eu não aceito Ser feliz agora E sofrer depois Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo mas me deixa triste seu modo de agir Só espero que os seus carinhos não sejam forçados E por necessário eu morro apaixonado Mas o nosso caso para por aqui Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não repare o meu jeito Desculpe querida Desculpe querida Mas eu não aceito Ser feliz agora E sofrer depois Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não quero piedade Não, não repare o meu jeito Desculpe querida Mas eu não aceito Ser feliz agora E sofrer depois Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora Só me resta agora Apertar-te a mão Já que me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar aqui mais não Levo comigo esse amor despeito Solidão despeito Cruel desgosto Com o avião das nove Partirei chorando Vou deixar quem amo Nos braços de outro E ao chorar Leitarei meu adeus Porém juro por Deus Que não quero piedade Se o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faço a tua vontade E ao ver O avião subir No espaço sumir Não vai chorar também Deixe que eu choro sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Já comprei passagem Para ir embora E o que veste agora Apertar-te a mão Já que me trocaste Por um outro alguém Já não me convém Ficar aqui mais não Levo comigo Esse amor despeito Solidão no peito Cruel desgosto Com o avião das nove Partirei chorando Vou deixar quem amo Nos braços de outro E ao chorar Leitarei meu adeus Porém juro por Deus Que não quero piedade Se o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faço a sua vontade E ao ver O avião subir No espaço sumir Não vai chorar também Deixe que eu choro sozinho A dor do espinho A dor do espinho Que a vida tem A dor do espinho A dor do espinho Aquele cordão de ouro que você me deu Tirei do pescoço e guardei pra não recordar De um passado tão lindo que a gente viveu Um passado que infelizmente jamais voltará Aquele cordão de ouro me deixa tão triste Me faz reviver os momentos de amor com você Fui obrigado a guardar para não ter que lembrar Das nossas noites de tanto prazer Cordão de ouro, pra que recordar Se eu agora ouço agora e não penso em voltar Cordão de ouro, não quero mais te ver Pra não ter que chorar quando eu me lembrar De quem me deu você Cordão de ouro, pra que recordar Se eu agora ouço agora e não penso em voltar Cordão de ouro, não quero mais te ver Pra não ter que chorar quando eu me lembrar De quem me deu você Você Busquei o brilho do seu olhar e não encontrei Te procurei Te procurei nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda Com quem está Voltar Em quem pensar Em quem pensar Ou da noite saiu a procura de te encontrar A voz do vermelho do trânsito me vendo teu olhar Onde estará? Onde estará? Será onde ela anda? Por quem estar? Em quem pensará? Em quem pensará? Será onde ela anda? Por quem estar? Em quem pensará? Em quem pensará? Eita, que é muita paixão, amigo! Eita, amigo! Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Essa é carinhosamente o meu grande amigo, irmão É necessidade, compadre Osmar É necessário É necessário Olhar em meus olhos Pra não ver meu pranto Só porque soube que amo tanto Não é preciso me pisar assim Seja feliz Seja feliz Por onde estiver O que você quer O que você quer O que você quer É ver minha dor As nossas brigas As nossas brigas Foram coisa à toa Meu bem Meu bem Me perdoar Em nome do amor A hora A hora A hora Não ocupa as mãos É hoje Que a noite é curta Meu bem A bar não mudando É muita paixão, amigo Existe hora Foi aquela hora Foi aquela hora Em que nós brigamos Ela partiu Sem dizer adeus E assim separamos Virou minhas costas E nem sequer olhou para mim Ela não quis olhar em meu rosto Pra não ver meu pranto Só porque soube que amo tanto Não é preciso me pisar assim Seja feliz Por onde estiver O que você quer É ver minha dor As nossas brigas Foram coisa à toa Meu bem Me perdoa Em nome do amor Por onde anda nesta hora Quem eu tanto quero Será que ela já tem outro e lhe esqueceu Só sei que o meu coração está sofrendo demais Eu não aguento viver sem os carinhos teus A nossa cama está vazia, sem você aqui No meu peito estou sentindo uma dor sem fim Quando a noite vai chegando, tudo fica triste Não sei o que vou fazer sem ter você pra mim Volte meu bem, eu te espero a todo momento Venha trazer calor para a nossa cama Volte pelo amor de Deus, já não suporto mais Venha fazer feliz este homem que te ama Já não sei mais o que faço Sei dizer que é muita paixão, amigo A nossa cama está vazia, sem você aqui No meu peito estou sentindo uma dor sem fim Quando a noite vai chegando, tudo fica triste Não sei o que vou fazer sem ter você pra mim Volte meu bem, eu te espero a todo momento Volte meu bem, eu te espero a todo momento Venha trazer calor para a nossa cama Volte pelo amor de Deus, já não suporto mais Volte pelo amor de Deus, já não suporto mais Venha fazer feliz este homem que te ama Ah, ah, ah O mundo caiu sobre mim Quando ela chegou e falou comigo Me disse receber esse beijo Em seu rosto, meu grande amigo Daquele momento em diante Minha vida perdeu o valor Queria que ela me dissesse Receber esse beijo, meu grande amor Porém, um dia eu recebi Daquela linda boca que me seduz Foi um beijo frio em minha face Como aquele beijo que traiu Jesus Tentei beijar os lábios dela Mas vi que não era sua vontade Ela me disse não beije meus lábios Porque eu só quero a sua amizade Lágrimas tristes fazem desse ouro Objeto assim Triste caminhando rumo ao fim Sozinho no mundo chorando calado Padeço tanto o meu sofrimento Sou eu que diga Ela continua sendo a minha, minha Mas eu continuo seu apaixonado Música Lágrimas tristes Lágrimas tristes fazem desse ouro Objeto assim Triste caminhando rumo ao fim Sozinho no mundo chorando calado Música Padeço tanto o meu sofrimento Sou eu que diga Ela continua sendo a minha, minha Mas eu continuo seu apaixonado Música Música Cada vez que você parte Quero que o mundo se acabe Amanhã eu sei que volta Mas meu coração não sabe Qualquer coisa fico teço E por pouco às vezes brigo Sempre encontro uma desculpa Pra você ficar comigo Viajei Sempre aparece o motivo e você vai E essa angústia que no meu peito não sai Sempre esse medo de um dia não voltar Passagem Passagem Ai que vontade de rasgar e proíbe Fazer escândalo pra você não parte E que jamais seja preciso viajar Cada vez que você volta Ganha vida, minha vida Nessa hora que percebo Nessa hora que percebo Quanto você é querida Já não brigo e nem discuto Qualquer coisa eu aceito Não importa as viagens Te amo de qualquer jeito Te amo de qualquer jeito Viajei Sempre aparece o motivo e você vai E essa angústia que no meu peito não sai Sempre esse medo de um dia não voltar Passagem Ai que vontade de rasgar e proíbe Fazer escândalo pra você não parte E que jamais seja preciso viajar E que jamais seja preciso viajar Viajei Sempre aparece o motivo e você vai E essa angústia que no meu peito não sai Sempre esse medo de um dia não voltar Viajei Passagem Passagem Ai que vontade de rasgar e proíbe Fazer escândalo pra você não parte E que jamais seja preciso viajar 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 Antes de perder você Eu não fumava, eu não vivia Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo, sou fumante Sou que eu choro, noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura, desprezo Então vou beber esta noite Pra arrancar esse amor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito um louco Se hoje eu não te esquecer Se hoje eu não te esquecer amor Amanhã bebo de novo Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura, desprezo Então vou beber esta noite Então vou beber esta noite Então vou beber esta noite Pra arrancar esse amor Paixão, amargura, desprezo E paixão, amargura, desprezo Não importa como estou Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou A marca de uma grande dor Segura o frango Você foi do caminho à luz O inverno, o vermelho, a cruz O amor que eu perdi sem querer Me deixando só saudade O meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez É muita paixão É muita paixão pra um homem só O que eu tenho Não vale você Procuro uma forma ideal Pra livrar-me deste mal Mas nada, nada me faz Te esquecer Você foi do caminho à luz O inverno, o vermelho, a cruz O amor que eu perdi sem querer Me deixando só saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Seus olhos são dois faróis da noite Rasgando a escuridão da neblina São duas luas no horizonte Da minha vida Da minha vida Seus olhos são dois faróis de luz Mostrando a direção da saída São duas velas iluminando A minha vida A minha vida A minha vida A seu agora A seu olhar Em um mistério que e OTRAI Voltar de orvalho Quando caem Veito soprando meu viver A seu olhar Em algo que seduz Com a sina Água da flor Te cristalina Brisa do meu amanhecer Seu olhar é uma chuva de estrela Caindo sobre mim É o rio desaguando em correntezas Paixão que não tem fim Faz, faz comigo que ninguém me faz Faz, faz comigo amor que ninguém faz Só pode ter chorado A seu olhar tem um mistério que atrai Volta de orvalho quando cai Vento soprando meu viver A seu olhar tem algo que seduz, fascina Água da fonte cristalina Brisa do meu amanhecer Seu olhar é uma chuva de estrela Caindo sobre mim É o rio desaguando em correntezas Paixão que não tem fim Faz, faz comigo que ninguém me faz Faz, faz comigo amor que ninguém faz Na, 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 na Na, 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 na Quando ela chega não tem jeito, ela entra no meu peito, ela vem pra machucar Faz o que bem quer da minha vida, é um beco sem saída, ela chega pra me amar Não tem jeito, já virou paixão Ela sabe o que fazer, pra sufocar, pra convencer meu coração Não tem jeito, já virou paixão Ela traz felicidade, quando vai deixar saudade e solidão Leva meus pedaços, minha alma, minha vida em suas mãos Leva meu orgulho, meu segredo, a chave do meu coração A minha história, a minha luta, o meu sorriso, a minha busca, meu sentimento, meu pensamento A minha busca, meu desespero, dos pés às pontas, do meu cabelo, minha canção, meu coração E está com ela E eu aqui Defende-me Querendo ter paixão sem fim Leva meus pedaços, minha alma, minha vida em suas mãos Leva meu orgulho, meu segredo, a chave do meu coração A minha história, a minha luta, o meu sorriso, a minha busca, meu sentimento, meu pensamento E está com ela A minha busca, meu desespero, dos pés às pontas, do meu cabelo, minha canção, meu coração E está com ela Querendo ter paixão sem fim E eu aqui Refende-me Querendo ter paixão sem fim Por esse amor bandido Fiquei perdido E fiz tudo errado Até deixei meu sertão Para ter nas mãos Um carro importado Troquei lindas cachoeiras Por surfe, areia e mar Eu estava decidido Por esse amor bandido Ali nunca mais voltava Um edifício de luxo Uma cobertura Comprei pra ela Até piscina aquecida Só pra banhar A linda dozeira E tela Maldona de caminhesa E dama de companhia Assim não tem quem aguenta Bancar essa miserenta Se ela não quer ser minha Tô fazendo as balas Tô indo embora Não é vergonha Quando o homem chora Se arrepende e volta atrás Eu vou pra Goiás Vou comprar meu gado Pois essa vida De apaixonado Me encheu o saco Eu não quero mais É muita paixão Amigo Segura pra ela Um edifício de luxo Uma cobertura Eu comprei pra ela Até piscina aquecida Só pra banhar A linda dozeira Ela Maldongo de cama e mesa E dama de companhia Assim não tem quem aguenta Bancar essa miserenta Se ela não quer ser minha Ah, tô fazendo as balas Tô indo embora Não é vergonha Quando o homem chora Me deixa tudo e volta atrás Eu vou pra Goiás Vou comprar meu gado Pois essa vida De apaixonado Me encheu o saco Eu não quero mais Não quero mais É paixão demais Eu acreditei demais No amor De corpo Alma me entreguei Sem pensar Foi passando o tempo E eu fiquei Mais uma vez Sozinho Sem ninguém Não 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 acredito mais No amor Eu ouvi promessas De alguém E me apaixonei Tenho Tenho As marcas Da desilusão Tenho que ter dó De mim E do meu coração Eu acreditei demais No amor No amor Eu ouvi promessas De alguém De alguém E me apaixonei Tenho Tenho As marcas da desilusão Tenho que ter dó De mim E do meu coração Tenho Tenho As marcas da desilusão Tenho que ter dó De mim E do meu coração E do meu coração As fortes chuvas de maio tiveram a culpa do meu padecer Quando contigo eu estava, a caminho da igreja começou a chover A chuva caía cruelmente, a igreja distante pobre de mim Num salão procuraste abrigo e foi ali mesmo que lhe perdi Hoje quando cai a chuva, choro lembrando o passado Recordo as horas felizes que passei ao seu lado Sabe porquê? Hoje eu tenho de tudo, só me falta seu amor Aquela chuva de maio foi causadora da minha dor As fortes chuvas de maio tiveram a culpa do meu padecer Quando contigo eu estava, a caminho da igreja começou a chover A chuva caía cruelmente, a igreja distante pobre de mim Num salão procuraste abrigo e foi ali mesmo que lhe perdi Hoje quando cai a chuva, choro lembrando o passado Recordo as horas felizes que passei ao seu lado Sabe porquê? Sabe porquê? Hoje eu tenho de tudo, só me falta meu amor Aquela chuva de maio foi causadora da minha dor Aquela chuva de maio foi causadora da minha dor Somos baixos Sabe porquê? Cope Esta é a 봐 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto